Bom, boa tarde a todos. Como eu venho sempre postando minhas músicas aqui, postando freio, choro, machiste, polpas, balsas, baiões e vários outros estilos, outros ritmos, dessa vez vai ser um choro também, mas um choro diferente da minha maneira de compor, do meu estilo de compor. É um choro meio, assim, exótico, sem a melodia estar presente sempre, né? Como de praxe eu fazia sempre assim, com a melodia presente, em todos os momentos. Nesse não, a melodia está nele, mas foge, volta e tal, e é uma coisa diferente, um choro diferente do meu estilo. Mas como esse tema estava na minha mente, eu digo, vou desenvolver para ver no que é que vai dar. E eu batizei em caminhos tortuosos. Então vamos viajar por esses caminhos tortuosos e ver no que deu aqui. Vamos lá? Um, e dois, e... Um, e dois, 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 Amém. Amém. Amém.